Bolsonaro é patriota, é um cara do bem, criado no amor à pátria, republicano, que respeita as instituições. O que é que eu espero do novo governo? Primeiro, respeito às instituições. Liberdade de expressão, continuidade, força para a Lava Jato na luta contra a corrupção, combate à impunidade, consequente enfrentamento da violência. O valor maior para nós nessas eleições é que elas contribuíram para o amadurecimento da nossa gente. Está todo mundo se informando, falando de política. Essa eleição estimulou o espírito crítico da sociedade. Antigamente a gente votava, depois virava as costas e ia embora. Não estava nem aí, para o destino do país. Assim não dá certo. Assim deu no que deu. E hoje todo mundo já sabe. Quem não quer ir votar, quem quer votar em branco, quem quer votar nulo, já sabe que está dando mais voto para quem está ganhando. Então, melhor não deixar que os outros decidam por você, né? Então acredita. Vai firme. Outra coisa que eu espero do governo, censura nunca mais. A arte tem que ser livre. Quem tem que aprovar, elogiar, prestigiar, recusar, falar mal, criticar, detonar, é o público. Não se pode deixar tudo na mão do governo. A sociedade tem o direito, deve participar. Outra coisa, reprimir criação artística é coisa de ditadura. E preciso falar mais uma coisa, eu não tenho mais medo. Por quê? Estou me colocando aqui porque eu acredito. Estou aqui porque acredito. Ele não é um cheque em branco. Bolsonaro é a esperança. O Brasil inteiro já sabe disso. O Brasil inteiro já está com ele. Agora só falta você. Vem, vem, vem. O Brasil inteiro já está com ele. O Brasil inteiro já está com ele.